Então, gamers, hoje trago aqui mais um videozinho de teste, de quiz que é para saber qual é que vai ser o meu Patronus quando eu for jogar Hogwarts Legacy aliás, eu ainda não sei se dá para escolher isso em Hogwarts Legacy mas eu quero fazer o mesmo teste para fazer Expect a Patronus ou algo assim parecido eu tenho de voltar a ver os filmes do Harry Potter porque eu nunca li os livros, sou demasiado preguiçoso para isso por isso hoje vou fazer o teste no site oficial dos fãs de Harry Potter wizardingworld.com eu vou deixar o link na descrição em caso se quiseres fazer este teste vai ser a primeira vez que eu vou fazer alguma coisa neste site aliás, eu ainda nem sequer comecei a fazer nada e queria guardar este vídeo para fazer com vocês por isso, eu não sei como é que vai correr eu não sei se as perguntas têm tempo ou não se elas não tiverem tempo eu irei tentar traduzi-las porque o site é completamente em inglês então gamers, estarás pronto para descobrir qual o meu Patronus e talvez o teu? então continua a ver este vídeo então gamers, cá estamos nós na página oficial do Wizarding World aqui Harry Potter Fan Club podem ver aqui em baixo que eu não tenho realmente nada feito a minha casa é desconhecida o meu Patronus e a minha varinha se quiserem ver uma da varinha gamers digam na descrição e iremos tentar criar uma e aqui está o que eu quero fazer descobre o teu Patronus mais uma vez, eu não sei se isto é respostas por tempo se for eu vou tentar editar em português durante a edição se não for eu vou tentar bem, traduzir para vocês enquanto estamos a fazer este teste então vamos lá gamers vamos aqui descobrir o nosso Patronus melhor com headphones não tenho uns equipados no momento também não há crise descobre o teu Patronus descobre o teu Patronus tu apenas podes descobrir o teu Patronus uma vez as perguntas terão tempo por isso vai com os teus instintos ou seja, provavelmente não conseguirei traduzir tudo para vocês mas também não sei quanto tempo é que tem cada pergunta por isso, vamos começar e descobrir qual o meu Patronus relaxa e pensa numa memória feliz hum... vamos lá ver qual a minha memória mais feliz não que interesse muito porque nós vamos ter que responder a perguntas então, o que é que temos aqui sonhar, dançar ou descobrir eu não sonho muito eu não sou de dança por isso vamos para descobrir o que é que temos mais eu não sei quantos animais ou quantas possibilidades é que temos para um Patronus já fizeste este teste e sabes diz-me nos comentários gamers salgado ou doce hum... pipocas doces para mim é sempre pipocas doces eu não gosto de pipocas salgadas não é não gostar não tem o mesmo gostinho o que é que estamos a seguir vamos lá, vamos lá isto até agora são perguntas bastante fáceis terra, madeira ou pedra? hum... 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 não escolhi nenhuma não, 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 não ok, podemos tentar novamente precisamos reagir mais rapidamente podemos tentar novamente penso que seja só para tentar aquela ok hum... vamos propor over por cima pode ser à volta, por baixo ou por cima o que é que temos mais? eu não sei se aquela afeta a nossa decisão ou não por isso vamos tentar ser o mais rápido possível isso não é o meu Patronus ainda, pois não? não, não parece que não parece que não é ainda o meu Patronus gamers o que é que temos mais? para sempre ou algumas vezes para sempre lá está isto não me diz qual é o contexto destas respostas para sempre algumas vezes o quê? é isso que eu gostava de saber mas não sei se é assim espírito, terra ou mente vamos para mente não sei o que é que vai dar e não sei também quantas perguntas é que isto tem ou decisões que temos que tomar que até o momento não tem a ver com nada de nada é só mesmo três ou duas opções que temos tido até o momento clica e drag para lançar o meu Patronus ok assim é que é o meu Patronus é uma Osprey o que é que é que é uma Osprey? eu não faço a mínima ideia do que é que é uma Osprey é uma espécie de pássaro ok vamos aqui pesquisar o que é que é uma Osprey então gamers de acordo com o Google isto é uma Osprey aparentemente é uma águia pesqueira e diz aqui uma pergunta é raro ver uma águia pescadora as águias pescadoras são uma visão rara mas quando aparece é uma visão majestosa a maioria dos grandes pássaros que sobrevão o lago efeitado com o liris eram urubus facilmente distinguidos dos falcões por suas pequenas cabeças e asas em forma de V achatado se viemos aqui ao Wiki tem aqui mais informações sobre ela a águia pescadeira ou então conhecida no Brasil como a águia pescadora é uma ave de rapina de grande porte pertence à família dos pandionédios trata-se a única representante deste género e também desta família com distribuição praticamente em todos os continentes nomes comuns tem aqui alguns quantos que ela é pouco conhecida e aqui a caracterização diz que é uma espécie de ave rapina de porte médio com cerca de 57 centímetros de comprimento 2 metros de envergadura e chega a pesar de 2 quilos ela é caracterizada por ter a cabeça e partes inferiores brancas partes superiores do corpo pardo anegradas asas longas e estreitas com mancha negra pernas nocais eriçadas e cauda curta as patas são cinzentas azuladas e o bico preto e engaixado ok há aqui algumas imagens dela aparentemente este é o meu Patronus então vamos voltar aqui ao site eu sei que há algumas pessoas que fizeram este teste parece que isto diz-vos quantas pessoas é que tem isto ou a raridade do vosso Patronus eu não sei se aqui vai dizer por isso eu vou regressar ao meu perfil e ver o que é que aparece entretanto aqui uma coisa que é o que é que o teu Patronus diz sobre ti vamos tentar ver o que é que diz sobre mim se fala alguma coisa do meu Patronus ser então a Osprey ou não então o que é que o seu Patronus diz sobre você quais são os Patronus mais populares pertencente aos fãs do mundo mágico quais são os mais raros quais desejamos secretamente ter assim como Hermione fizemos a nossa pesquisa então queríamos compartilhar os resultados bem como explorar o que o seu Patronus pode dizer sobre você e aqui temos os 5 favoritos entre os 10 primeiros o mais popular é o golfinho depois temos o gato Tom Quinez a raposa o São Bernardo alguém quer ser um cão bem peludo e temos o Sonic o oriço e depois temos um punhado de raridades que devem ser os que são mais raros entre as pessoas que fazem este teste nós temos o unicórnio a coruja da neve o veado o rato da madeira e o albatross quem é que quer ser um albatross e depois temos os 20 melhores gamers o golfinho é o que está em primeiro mas vejam bem quem é que ainda está entre os 20 melhores a águia e isto claro está traduzido se eu vier à página com a tradução em inglês podem ver que o número 18 é o Osprey o meu Patronas Gamers ainda estou entre os 20 melhores Gamers se fizeste este teste comigo ou vais fazer mais tarde através do link que eu vou deixar na descrição qual o teu Patronas diz-me nos comentários e se tiver na lista entre os 20 melhores diz-me em que posição ele está eu gostaria mesmo muito de saber Gamers então Gamers eu descobri qual o meu Patronas a águia pescadora a águia pesqueira simplesmente uma águia ok eu não estava nada à espera sinceramente eu não sei o que é que haveria de esperar qual era o meu Patronas no meio disto tudo não estava à espera de ser uma águia não estava à espera que fosse nenhum animal em específico simplesmente estava curioso em saber o que é que iria calhar e fiquei realmente surpreendido ainda mais estando nos 20 melhores de todos os Patronas para alguma razão a sério não faço a mínima ideia pelos vistos o primeiro lugar é o golfinho e o golfinho é fixe quem diz que não é um mamífero com um buraco nas costas o espetáculo é sério é um dos animais mais inteligentes à face da terra e eu tive a águia a rainha dos céus a sério inesperado mas incrível Gamers fizeste o teste ao mesmo tempo que eu sabes qual o teu Patronas sabes qual é o lugar dele diz-me nos comentários se fores fazer o teste faz a mesma coisa diz-me qual o teu Patronas eu gostava mesmo de saber e estás interessado em que eu faça também o teste para a varinha diz-me nos comentários eu irei tentar trazer esse vídeo a sério eu quero ver qual é que me vai calhar por isso quem sabe o que é que vai ser não é Gamers talvez seja a varinha mais poderosa de sempre ou a mais real de sempre quem sabe diz-me nos comentários estás interessado e claro se gostaste deste vídeo não te esqueças de deixar o teu like vai ajudar mesmo muito e eu agradeço imenso esse teu apoio e também desde já agradeço o apoio que tem dado aos vídeos de Hogwarts Legacy muito obrigado Gamers e se fores aqui novo no canal não quiseres perder nenhum vídeo deste género ou de jogos que eu venha a trazer no futuro carreguem subscrever e ative o sininho para seres notificado quando sair um vídeo novo eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso Gamers continue a jogar